Nossa que delícia, esse baile tá uma uva Nossa que delícia, esse baile tá uma uva Miro disputa Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Tem as loiras, morena, branquinha e as uiva Tem as loiras, morena, branquinha e as uiva O grave bate, com a bumbum mais pula Ô menina, cola sua boca na minha E deixa pra lá essas suas manias Esse seu olhar Não nega que você quer me amar Ô menina, cola seu sorriso com meu Vem ser minha Julieta, eu vou ser seu Romeu O nosso cobertor Vamos viver uma história que ninguém jamais contou Ô 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 Não fala da Bete, não fala da Bete, Bete fortalece, Bete fortalece na xer, na xer, na xer, na xer, aqui no boquete. Não fala da Bete, Bete fortalece, Bete fortalece na xer, aqui no boquete. Sou fuzil de palavras pra exterminar, com todos os processos que tentam me parar. A minha mente é insana, criando artimanhas, no meio da fumaça e pensando na manhã. Elimina, dizemina, pavio da loucura, efusiva adrenalina, droga que vicia. Proíbe o que é legal, permite o que é ilegal, dizem que sou louca, mas no fundo eu sou normal. Eu desço, eu desço, eu desço até o chão. Bota o copo pro alto, vamos beber, nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Gostoso, é meu jeito perigoso, parece que cada vez é tal. Senta e rebolo. Gostoso, é meu jeito perigoso, parece que cada vez é tal. Ai, 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 ai Obrigado.